Você sabe quais foram os três maiores erros da história do Oscar? Não? Então fica aqui que eu vou dizer. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e acompanhar nossos conteúdos. Em 1985, houve uma apresentação precipitada. Sir Lawrence Oliver iria anunciar o longa-metragem que ganharia a estatueta. E ele não falou quais que estavam concorrendo, simplesmente pegou o envelope, rasgou e disse Ah, mas Deus! E todo mundo ficou surpreso. Afinal de contas, quais eram os que estavam concorrendo? Isso pode acontecer, tudo bem. Se você, numa apresentação, esquecer de citar algo importante, nesse caso importantíssimo, e se der conta logo depois, você pode voltar, brincar, fazer até uma piada com relação a isso e dizer Ah, mas Deus! E quais foram os que concorreram? Se dando conta que cometeu o erro. E assim mesmo que fale posteriormente, ler, anunciar quais eram os de fato que estavam concorrendo. Assim, as pessoas se sentiriam menos incomodadas, os que estavam concorrendo. E além disso, você mostraria humanidade. Todo mundo pode errar, não tem problema nenhum. Enquanto no primeiro erro, o humor seria a solução, já nesse segundo foi catastrófico. Seth MacLean, ao anunciar o prêmio de melhor atriz, fez piadas inapropriadas em 2013. Chegou a se referir aos seios das atrizes, foi muito indecente, todos ficaram sem graça. O humor deve ser usado, sim, estrategicamente, principalmente quando você consegue usá-lo com você mesmo. Eu falar das minhas vulnerabilidades, brincar com meus erros, dizer algo sobre mim, esse é o ideal do humor. Fazer piada com você mesmo. Agora, quando você for fazer piada com relação a outras pessoas, tem que tomar muito cuidado, para não feri-las, usar as palavras apropriadas, pedir permissão. Então, recentemente, eu fiz uma publicação no Story falando sobre a comunicação de uma grande amiga e usei o humor. Mas antes, eu liguei para ela e perguntei, amiga, eu posso usar o seu exemplo? Falar de um erro que você cometeu, brincar com isso, falar que eu também cometi um erro. Você me autoriza? Ela falou, claro, pode fazer sem problema nenhum. Se ela dissesse não, óbvio que eu não faria. Então, o que o Seth poderia ter feito? Pedido permissão para as atrizes. Olha, vou fazer uma brincadeira, vou usar vocês como exemplo, assim, assado, vou falar disso, disso, disso. Vocês se importam? Não, não me importam. Ah, então, bacana. E isso iria prevenir constrangimentos. E o terceiro e último erro ficou bem conhecido, virou até meme em 2014. John Travolta, ao falar da performance da música Let it go do Frozen, de Indina Menzel, ao invés de falar Indina Menzel, ele falou um outro nome completamente diferente. Ela subiu ao pau, como se nada tivesse acontecido, mas depois falaram para ele que ele tinha errado. Ele simplesmente trocou os nomes e aí ele até mandou flores pedindo desculpas. Ele foi super educado, cavaleiro. Então, isso pode acontecer. Errar o nome, uma data, não tem problema nenhum. O ideal é que você corrija posteriormente. Na hora, o John Travolta não deve ter se ligado, ninguém falou para ele. E o ideal é que alguém falasse com ele. Na hora mesmo, um pouco depois, John Travolta, não é isso. É o nome da Landina Menzel e tal. Ele poderia corrigir e até usar o humor mais uma vez para falar sobre isso. Dizendo, ah, troquei os nomes, troquei as bolas, admiti o erro e falar o nome certo. Evitar também pedir desculpas. Quando a gente comete um erro, comete uma gafe, evite ficar pedindo desculpas o tempo todo. Use o humor, corrija. Agora, se o erro não alterar o que de fato você quer falar, vamos supor que você cometeu um erro de concordância verbal, nominal, ao invés de falar para eu fazer, falou para mim fazer, por exemplo. Não se deve parar, pedir desculpas, chamar mais atenção ao erro. Ai, desculpa, é para eu fazer, não é para mim fazer. As pessoas não percebem tanto quanto você pensa. Numa próxima frase, coloque o correto. Agora, se é um erro que vai alterar a mensagem, como esses erros do Oscar, de nomes, trocar, deixar de falar, aí sim, deve-se corrigir. Claro que com elegância, com humor, dessa forma, você vai evitar constrangimentos. e também se conectar muito mais com o seu público. E você, já cometeu alguma gafe falando em público ou gravando um vídeo, um story? Comente aqui.